Detona preços no Camel Magazine, uma semana inteira com descontos de até 50% em todos os setores de móveis da loja. Pessoal, a gente está aqui com a Lorena, ela mora aqui no Coração Eucarístico, ela chamou a reportagem aqui do Patos Hoje, porque ela está precisando muito da ajuda da população patense, não é isso Lorena? O que está acontecendo? Conta a sua história para o pessoal. Ué, nós estamos passando por uma dificuldade, que eu estou grávida já de 8 meses, eu ganho dia 6 agora desse mês que vem, e aqui a água de casa está para cortar, que inclusive já era para ter cortado, dia 10, qualquer hora o povo corta. E a minha mãe está desempregada, eu também não estou dando conta de trabalhar, que eu já estou quase ganhando bebê, e eu não tenho nada ainda de criança, estou esperando gêmeos e não tem nada, nada, não ganhei nada, roupinha nem nada ainda. Porque as do meu irmão ainda não vai dar, porque ele é muito pequeno, ele nasceu prematuro, ele tem 3 meses, e as roupinhas dele ele ainda usa tudinho, que ele é bem pititinho. Então nós estamos passando por dificuldade aqui em casa, nem alimento nós não estamos tendo, essa água para cortar, minha mãe não tem condições de comprar o leite não do meu menino, do meu menino e do meu irmão. Meus meninos também ainda, o pititinho ainda toma leite, zero lactose, tem o outro que está para a creche, e o leite do meu menino também é caro, que é zero lactose, os treinos dele, tudo tem que ser zero lactose, eu não tenho condições de comprar, porque nem macarrão ele pode comer por causa da alergia dele que dá no sangue. Até para ir para a creche eu não estou mandando ele, porque ele tem que levar as coisas dele, zero lactose eu não tenho condições de comprar. Então estou pedindo ajuda para me pagar esse estalão, porque o alvo ganha criança não tem como nós ficarmos sem luz aqui em casa, com o leite não do meu irmãozinho, o leite do meu menininho, material para ele para a creche, e alimentos que eu não estou tendo, e mulher grávida é assim, dá vontade de comer as coisas, e aqui nós não estamos tendo condições. Então quem tiver condições e puder ajudar, que Deus abençoe. E aí você, além disso, você está precisando também de enxovar para as crianças que ainda vão chegar, né? É, que vão nascer ainda, dia 6, é um homem e uma mulher, eu não tenho roupinha nem para levar para o hospital ainda, não tenho nada. E aí a situação está bem complicada, né Laura? Tá, porque esse meu aqui ainda usa fláuda, mas o outro, o pai pá, a creche tem que levar 4 flaldas o dia, eu não estou tendo condições. E aí só a população para te ajudar, para olhar por vocês aí, né, nessas condições? É, só a população, porque está complicado aqui, estava até terminando de lavar as roupas ali, porque eles vão cortar água a qualquer hora. Estavam até terminando de deixar as roupas dos meninos para a creche, para a escola limpa, porque nós não estamos tendo condição não, vai cortar qualquer hora, nós vamos ficar sem água aqui. E aqui na casa de vocês é muita gente que mora aqui, né Laura? Nós é 8 pessoas, nós são 4 irmãos e eu tenho 4 filhos, 4, 3, né, mas 4 com menino pequeno, assim, de menino pequeno, que é 4. Meus irmãos adolescentes, minha irmã e meu irmão, mas eles não toparam o estudo deles para ajudar aqui, né. E tem dia que faltam as coisas até de comer, né? Tem, tem dia que faltam até as coisas de comer aqui, igual hoje de manhã, minha mãe teve que pegar emprestado com a vizinha, porque nós estávamos sem, verdura ela pega que ela vai na casa dar a sopa, agora está complicado, e os meninos sempre pedem um iogurte, uma bolacha, um trem, gente, não tem condição de comprar. Tem hora que é ruim, né, gente, dá vontade até de chorar, mas como é que faz? Eu falei, minha mãe falou, não, vamos pedir antes, pedir do que roupa, vamos pedir, porque tem muita gente que tem condição aí que pode ajudar, então nós estamos pedindo essa ajuda, quem puder ajudar, eu agradeço do fundo do meu coração mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.